Oi, pessoal! Hoje vamos conhecer a história do Uriel Menezes, aprovado no concurso da Prefeitura de Taiobeiras, em Minas Gerais, em terceiro lugar para o cargo de assistente administrativo. E quem também vai participar conosco dessa conversa é o coach do Uriel, o Paulo Júnior. Então eu dou as boas-vindas aos dois. Parabéns, Uriel, por essa conquista. Obrigada por participar aqui conosco. Muito obrigado, Renata. É um prazer poder fazer parte aqui com vocês. Tá certo. Paulo, bem-vindo também a esse bate-papo aqui. Muito obrigada por sua participação. Boa noite. Eu agradeço a gente ter combinado, né, feito o convite. E a gente está conversando sobre a conquista do Uriel, que a gente pôde presenciar e vivenciar esses dias com ele. Certo. É sempre bom contar das aprovações aqui. E vamos conhecer, então, um pouquinho mais dessa história do Uriel. Primeiramente, Uriel, fala aí um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, sua formação. Boa noite, né? Meu nome é Uriel. Eu sou de Sete Lagos, Minas Gerais, na próxima aqui à capital. Eu sou formado em nível médio, né, até o momento. E eu tenho 26 anos. Certo. E por que você decidiu estudar pra concurso? Ó, eu decidi estudar pra concurso por... Acho que pelo que a maioria vai, né? Que é por uma questão financeira e tal. É algo que enche os olhos alguns cargos públicos. Públicos e, cara, pra mim, o motivo principal é a idade de vida. Que muitos, né? A gente sabe que não todos, né? Tem a consciência da realidade, mas que muitos concursados têm. Eles, talvez, salarial e também têm mais tempo pra família, têm mais tempo até pra ter uma segunda atividade. Então, isso me interessou bastante. As opções são variadas, têm lugar pra todo mundo, né? E como é que foi que você conheceu o Estratégia e quando o Paulo entrou aí na sua vida de concurseiro? Foi uma longa história, né? Eu estudava, né? E como conheci muitos concursos pelo meu pai. Meu pai ouviu uma propaganda na rádio. E ele, né? Pra mim, pra fazer o concurso na época, o concurso pra CEMIG. E, né? Fiz, lógico, sem saber nada direito e fui muito mal. E a partir daí eu vi a necessidade de citar pra concurso. Aí eu conheci várias pessoas, né? Nesse mundo dos concursos. E um amigo meu me apresentou o material do Estratégia e falou muito bem. Aí eu acabei entrando, né? Tipo, vendo o material, vendo algumas aulas gratuitas, né? E acabei juntando uma graninha aqui e outra ali pra poder comprar o material do Estratégia que não me arrepende, cara. Realmente é um material muito diferenciado. É, estudar pra concurso não é brincadeira, né, Paulo? Você pode até comentar um pouquinho sobre isso. Cada vez mais a gente vê a concorrência ficando maior. Então, as pessoas precisam ter técnicas pra otimizar ali o tempo de estudos, né? Como é que você vê isso e como foi quando o Uriel chegou até você? Como você identificou a situação dele? Como você fez o planejamento pra ele? É, com certeza. Renata e o Uriel também, a gente tava conversando aí. E vocês estavam ensinando sobre esse assunto. E, realmente, pro concurso, hoje em dia, pro concurso, a gente tem um preparo mais difícil, tem uma cobrança diferente e tudo mais. Então, o Uriel, quando nos procurou, quando a gente iniciou o trabalho, foi a primeira conversa que a gente teve, foi justamente essa. De detectar como é que ele estava em cada ponto, como é que ele se sentia em cada ponto, em cada disciplina, pra aí começar a aplicar métodos em relação aos estudos pra ele. A organização do ciclo de estudo, que é algo que é primordial e a gente tem como ferramenta do coaching. E, também, a possibilidade de ele ir tendo análises e avanços em cada disciplina, pra que ele pudesse se autoavaliar e, juntamente conosco, poder fazer um maior detalhe de cada ponto, pra poder ver onde ele estava melhor e poder fazer uma manutenção, onde ele precisava, de certa forma, dar uma melhoradinha. E, assim, ele foi evoluindo. Era um aluno que evoluía cada semana, cada conversa com nós. Eu notava que ele tinha esse avanço. E ele também comentava pontos que ele sentia que avançou, pontos que ele sentia que ele estava precisando melhorar. Ele esperava de, na semana seguinte, dar uma ajustada pra poder alcançar esse nível que ele desejava de estar bem nos estudos e conquistar uma aprovação. Pra você, Uriel, como é que foi essa experiência de ter alguém que entende do assunto, ali, te auxiliando, te ajudando a melhorar o seu desempenho? Olha, foi... Pra mim, foi sensacional. Pra mim, foi muito bom. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande no que diz respeito a... Realmente, a experiência, sabe? Ter... Vamos dizer que o estudo pra concurso, você precisa ter algumas maldades, alguns macetes ali. Às vezes, não é o caso de algumas pessoas, mas era o meu caso, né? Quando eu li sobre o que eu tinha li, eu vi que eu poderia, assim, acelerar a minha melhora, sabe? A minha ascendência no que diz respeito à experiência. Poderia acelerar até uma aprovação, né? Que foi o que acabou acontecendo. Certo. Em que ano você começou a estudar pra concurso? Eu comecei em 2018. Certo. E aí, como é que foi, Paulo? O primeiro ciclo de estudos que você montou pra ele? Quantas matérias tinha? Ele conseguia estudar quantas horas por dia? Como é que foi? É, a gente conversou inicialmente, tivemos a nossa entrevista e planejamos alguns pontos. Ele me disse que tinha interesse na área que ele estava estudando já e que a gente ia trabalhar em concursos em geral desses, assim, até que viesse um edital, uma prova, como aconteceu, pra poder planejar. Então, o que a gente conversou? Vamos ver como é que estão essas matérias básicas que ele estudava, né? A área administrativa, a área mais comum, assim, de disciplinas. E aí, a gente planejou dessa forma o que era mais importante. Fizemos um ciclo básico, apesar de ele já vir estudando um pouco. Mas a gente fez um ciclo justamente pra ele se encaixar dentro desse ciclo, ver onde ele estava realmente bem, onde ele precisava melhorar, pra depois, dependendo do caso que a gente combinou, se surgisse um edital, a gente ia inserir disciplinas desse edital ou de um certo concurso que ele tivesse interesse. Mas pegamos as matérias básicas, colocamos lá português, colocamos lá os direitos básicos, que ele foi estudando e foi avançando, fazendo um núcleo mais forte, justamente pra ficar mais cascudo, como a gente até às vezes fala, num nível de prova. Quando surgisse um edital, ele não precisava aprender ou estudar essas matérias do zero. E sim, praticamente, ele já estava em nível de revisão, de análise mesmo de pontos principais. Foi o que ele fez pra esse concurso que já passou a ser aprovado. São aquelas matérias que caem em qualquer concurso, né? Então, estudando bem, de forma profunda, vendo bem a teoria, reforçando bastante com as questões, ele já estaria à frente em qualquer edital que saísse, né? E aí, Uriel, você tinha o tempo pra estudar? Você só estudava, digamos, só, né? Que já é uma tarefa bem difícil. Ou você ainda tinha que conciliar com alguma outra atividade? Não, eu trabalhava e estudava. Trabalhava a tempo integral e o meu tempo de estudos era durante a noite e aos sábados. Então, o que fez tornar mais difícil o estudo porque precisou de uma organização maior, sabe? Então, tudo que foi passado pelo Paulo durante esse período, na questão de organização, sabe? E encaixar bem o horário, dentro do tempo que eu tinha disponível ali, foi essencial, assim, durante esse período. Essa é uma queixa de muita gente que trabalha, que acha que não é possível estudar pra concurso trabalhando em período integral. E você é a prova viva de que é possível, né? Precisa ter uma organização, determinação, né? Às vezes vai estar um pouco cansado, tem que persistir ali, mas é possível. E aí, Paulo, com esse tempo reduzido, você priorizava quantas matérias por dia pra ele? É, a gente teve que fazer essa análise, essa análise inicial, esses detalhamentos, porque era justamente o que ele conversou. Como o Iael tinha um trabalho, que tem um trabalho, e ele precisava cumprir essa carga e uma carga pequena durante a semana, mas no sábado ele tinha a carga disponível e ele se demonstrou e se colocou à disposição pra estudar muito no sábado e, de certa forma, compensar a falta que não tinha na semana. Então, a gente precisou, de início, apesar de fazer um ciclo básico, focar nos pontos importantes e na carga. Ele não tinha uma carga igual por dia, naturalmente, mas a carga dele, a semana, era uma carga de horários bons. E, assim, a gente colocou o português, que era uma matéria essencial pra colocar, pra ele estudar. Ele foi dando bons sinais, bons avanços. A gente foi diminuindo o português direitos. A gente colocou, conforme ele avançava, a gente conseguia alternar, melhorar uns pontos que estava precisando. Voltava com mais tempo o português. Colocou depois, no pós-edital, as disciplinas novas que surgiram no edital, que eram mais leituras de resolução, mais matérias, assim, bem específicas. Colocamos, passamos a colocar. Ele passou a fazer questões também, então, nesse tempo, ele aumentou, assim, justamente pra poder maximizar, otimizar, na verdade, melhor o tempo que ele possuía. Porque, afinal de contas, não era um tempo super curto, mas como não podia ser mais que isso, ele cumpria muito bem o que ele tinha à disposição. Foi interessante porque ele se preocupava em fazer e fazia dentro do que fosse possível. Ai, bacana. E aí, Uriel, pra você, esse estudo, que tipo de material funcionava melhor? PDF? Você via, lia mais os PDFs? Conseguia ver alguma videoaula? Como é que foi? Olha, eu estudei mais pelos PDFs. Antes, eu via muito uma ou outra videoaula, né? Muita gente se acomoda por videoaulas. Muita gente aprende mais, mas muita gente procura as videoaulas, vamos dizer, pra reduzir o esforço, né? E o Paulo, ele me falou da importância da leitura do PDF e das marcações. Ele me ensinou, ele viu minhas marcações, como estavam sendo feitas, né? E me mostrou, né? Que, cara, estuda, acaba o PDF e depois só revisa pelas construções. Ele me mostrou a importância disso. Então, eu priorizei muito os PDFs nesse curso. E fez toda a diferença. Realmente, né? A não ser que eu tivesse alguma dificuldade, eu buscava algum outro recuo, outra videoaula, mas durante esse período, eu nem lembro de ter visto videoaula. Foi mais os PDFs mesmo. Focou ali na leitura de PDFs e grifos, que é uma parte bem importante, né, Paulo? Muita gente começa e não tem ainda a percepção do que é importante ou não. É uma coisa que vai se aprendendo aos poucos, né? Pra fazer esses grifos. Mas é importante pra economizar tempo, ao invés de fazer resumos, né? Que tipo de técnicas você passou pra ele experimentar e ver o que funcionava? Além dos grifos, ele chegou a fazer algum tipo de mapa mental? Alguma anotação? É, tipo, como ele mesmo começou a explicar, foi a gente conversou desde o início sobre como que ia fazer e tudo mais. Eu passei pra ele as técnicas que a gente já tinha com ferramentas de estratégia, principalmente falando com a parte de uma leitura, de um estudo mais ativo do que uma videoaula, que é aquele estudo que a gente chama de um estudo passivo, que muitas vezes você tá com a videoaula ligada, mas você não tá assimilando muito, pode não estar muito concentrado, sem contar o tempo. E o PDF, não. A leitura, você tem que estar ali atento, saber o que você tá vendo, ganhando tempo com isso. E aí eu passei pra ele justamente a ideia das marcações. Fazer a marcação do material, fazer aquele grifo do que é mais importante. Essa é a marcação que vai sendo atualizada com o passar dos estudos. Então, muitas vezes, no começo, ele marcava alguma coisa. e, com certeza, isso, não só ele, como até já foi comigo quando eu estudei, às vezes vai atualizando, vai editando essa marcação com o que é mais importante. Vai fazendo questões, vai percebendo o que tem de ponto mais relevante, o que aquilo não é tão importante. Às vezes você pode diminuir o texto que foi marcado. Então, a técnica que a gente trabalhou muito foi nessa, de leitura, de marcação, e, principalmente, usar essas marcações como revisões. Então, junto dos estudos dele, que estavam dentro do ciclo, nas metas do ciclo dele, havia muitas revisões nessas revisões. Ele, justamente, lia aquilo que ele marcou, revisava aquilo que ele marcou para poder continuar. E ele me falava muito isso, que ele sentia um avanço, ele sentia uma melhoria no aprendizado, justamente porque estava revisando. Então, fazia, a gente usava revisões 24, 7, 30, né, que a gente usa aqui no Estratégia, muitas vezes. Então, o Muriel foi fazendo essas revisões e ele foi pegando o corpo, pegando vantagem nessas disciplinas, porque a gente já foi melhorando, foi sentindo que estava bem e, naturalmente, consequentemente, virou o resultado que a gente conseguiu. Certo. Então, tinha uma sistemática bem firme ali de revisões para ir fixando bem o conteúdo. E, com relação às questões, desde o começo, você fazia muitas questões, Uriel? E como era o acompanhamento do seu desempenho nessas questões? Então, no começo, o Paulo, ele me falou da importância de acabar a leitura e as marcações dos materiais. Após isso, começar a fazer as questões, porque as questões vão ser o que vão medir, o que precisa reforçar, né? Durante o estudo, digamos que de leitura, mas de leitura, eu fazia as questões que estavam no PDF. Ao final do estudo, fazer aquelas questões ali, mais para ajudar na fixar as séries. E eu fui focar nas questões mesmo quando eu acabei o conteúdo teórico, né? Das matérias básicas, né? Principalmente português, as áreas do direito ali. Então, sim, quando eu acabei os PDFs, a gente já começou a fixar em questões, questão e revisão, questão e revisão, até chegar o dia da prova. E como é que foi, Paula, a definição de prova a fazer? O Uriel trouxe um edital até você, falou que gostaria de fazer, e aí como é que vocês discutiram e definiram que seria uma boa para ele? É, foi justamente isso. Ele chegou conversando comigo, disse que tinha esse edital, que ele estava interessado em realizar, treinar, até de começo que ele falou, e a gente conversou, e na verdade a gente viu que é um edital bem possível, plenamente possível de ser estudado, de ser feita a prova, e ele não só treinaria, como ele brigaria por vaga, por aprovação, porque já tinha muita coisa que ele havia estudado e que não tinha, a gente entendeu que seria possível. E daí conversamos, eu ouvi o edital também, e já de volta, ajustamos um pouco o ciclo dele. Muita coisa ele já estava aproveitando, na verdade quase tudo, o que precisou, na verdade, não foi tirar, foi mais inserir novas disciplinas, que era justamente aquela que a gente comentou as específicas, que todo edital, todo concurso tem essa parte, e daí eram legislações, eram pontos mais curtos até, apesar de não simples, e a gente conseguiu ajustar no ciclo dele, justamente porque ele vinha fazendo um bom ciclo básico, que permitiu diminuir a carga das matérias mais importantes, um pouquinho, que já estava em método de revisão, já estava fazendo questões, porque ele já chegava nos pontos das questões das aulas, e estava indo bem, o ciclo dele preenchia com as questões feitas e acertadas, e era uma contação, uma porcentagem boa, então conseguimos ajustar, diminuindo um pouco o ciclo dele das básicas, para inserir as novas, as novidades, que eram menores, e dar tempo de assim, até chegar à prova, ele conseguisse ter estudado, se não tudo, o que era mais importante, ou quase tudo, do edital. Quanto tempo você teve, Uriel, desde que saiu o edital, até a prova, e durante todo o seu estudo, você abriu mão de vida social, assim, de uma forma radical, ou ainda conseguia ter um tempo para encontrar familiares e amigos? Para essa prova, da qual eu ia provar, se eu não me engano, eu comecei o coaching com o Paulo em Augusto, e essa prova, ela foi no final de outubro, então, eu estava estudando para a prova da Câmara de Montes Claros, e essa prova, ela era da mesma banca, então, eu conversava com o Paulo a respeito, se valia a pena fazer, como se fosse simulado mesmo, uma simulação de prova real, como seria a mesma banca, então, aproveitar, ele falou, não pode ir, pode ir tranquilo, e acabei passando, essa prova foi no final de outubro, não lembro o dia certo, mas foi depois do dia 20 de outubro que a prova aconteceu, e durante a minha preparação, eu não excluí vida social, mas, eu abri mão de muitas coisas que eu queria fazer, por exemplo, abrir mão de algumas saídas, abrir mão de, muitas das vezes, você querer ir para cá, ver um amigo, e tal, muitas das vezes, você querer estar mais, nesse momento, eu abri mão um pouco, sabe, não excluir por uma questão de saúde mental, a gente precisa descansar a mente, de vez em quando, mas a gente tem que saber o momento, o momento de, a gente tem que saber do ousagem, o momento de ficar mais quieto, mais estudando, mais focado, e o momento de ir lá e dar uma, dar uma relaxada, uma descansada, então, reduzir consideravelmente minha vida social, mas não excluir ela mesmo. É importante ter um tempo para relaxar um pouco a mente, e Paulo, como você acompanhava, o estudo dele, as metas, como que era essa planilha, como que eram os contatos, com qual frequência? A gente tinha uma conversa semanal, como um ciclo, então o ciclo era semanal, e a fim de cada ciclo, a gente conversava sobre como foi esse ciclo encerrado, e planejava o ciclo novo, porém, não só assim, e isso era uma conversa que tinha mais duradoura, mais longa, justamente porque era uma conversa que envolvia tanto o final de ciclo como o planejamento do novo ciclo, mas ao longo da semana, eu sempre estava mandando uma mensagem para ele, perguntando como é que estavam os estudos, como é que estava o ciclo, se havia conseguido cumprir a meta do dia anterior, se achava que no dia atual, se fosse o início do dia, se ele ia conseguir cumprir, ou se durante o dia ele estava com o ciclo em cumprimento, muitas vezes ele me mandava mensagem informando que já tinha estudado, ou que não ia conseguir estudar um ponto, o que ele poderia fazer, então era bem interessante que a gente tinha bastante troca, que tinha esse feedback que eu recebia dele, e também que eu repassava, justamente para a gente poder ter esse trabalho em conjunto, porque o mérito foi de todo dele, mas eu falava para ele, se precisava da nossa ajuda, se a estratégia ia ter alguma forma de ajudar, seria justamente se ele se aplicasse, se determinasse a coisa que ele fez, e também que ele trouxesse as informações de como estava acontecendo, se os estudos dele, ele estava conseguindo cumprir a carga, se ele não precisava diminuir, se ele não estava sobrando tempo até para aumentar essa carga, então a gente controlava muito assim, e ele era muito determinado, muito certo, planejado, algo que eu achei muito importante, e eu via nisso nele, ele chegava para mim ao final do nosso ciclo, quando ele ia fazer a reunião final, de planejamento do ciclo novo, e me passava, olha, essa semana eu vou ter mais carga disponível, porque eu não vou trabalhar tal dia, porque eu vou ter um tempo a mais disponível nesse dia, ou não, essa semana eu não vou conseguir, porque eu vou ter que cumprir um tempo a mais do meu serviço, então ele vinha com planejamento, e isso era essencial, porque eu montava o ciclo dele, e ele trazia o ciclo cumprido, geralmente, então, tirando uma situação para frente, algo que acontecia inesperado, mas geralmente ele sabia como é que ia ser a semana, então, já vinha com uma... isso ajudava muito a eu mesmo fazer o ciclo e ajudar ele naturalmente, quem mais vai se ajudar era ele mesmo, por isso que eu gostava muito da visão que ele tinha, ele não esperava, ele também procurava e vinha atrás. Uriel, para você, como que foi, o que fez diferença para você o fato de ter um acompanhamento de um coach? Porque o concurseiro tem muita insegurança, se está fazendo realmente o máximo que pode, da melhor forma, e a partir do momento que você tinha esse acompanhamento, como é que foi? Sentir que estava fazendo o certo e diminuir um pouco a pressão, como é que foi para você? Olha, foi principalmente um dos fatos que me fez buscar o coaching foi na questão da organização, porque boa vontade eu sempre tive, sempre fui uma pessoa mais, assim, mais fazer, vamos dizer assim, sempre o cara do esforço e tal, mas eu vi que o esforço não estava trazendo resultado, eu cheguei num platô de 80% que eu não conseguia ultrapassar, fazer provas, tive várias reprovações e eu via que era por causa de alguns ajustes que eu, dentro da experiência que eu tinha, eu não estava conseguindo enxergar, sabe, ver o que estava me fazendo parar nesse platô e onde que eu precisava melhorar. Então, eu ouvi falar sobre o coach e vi alguns depoimentos, através de vários depoimentos e tal, falei, cara, isso pode me ajudar. Então, eu busquei, né, e o principal motivo de eu ter buscado foi isso, me tornar, vamos dizer, eu vi no coaching que eu poderia me tornar um estudante, digamos que, profissional, avançar o meu nível de estudo, né, chegar a um resultado que eu gostaria de chegar, que é 90%, 95%, de conteúdos, né, de autólogos. Então, foi o que me fez buscar. E realmente, né, foi tudo dentro daquilo que eu esperava, né, me ajudou demais na organização. Hoje, realmente, o meu nível de estudo é outro, é outro. Realmente mudou, né, a minha forma de estudar e, vamos dizer assim, hoje eu já sou um concorrente, digamos que, de alto nível, né, que era o meu objetivo. Muito bacana ouvir essa história, né, Paulo? Desse avanço aí, como é que você foi acompanhando e vendo essa evolução dele? Foi muito bacana, porque, como eu falei com ele, eu percebi desde o início que, realmente, o que ele falou, não é falso, não investe, no contrário, ele é dedicado, ele é esforçado, mas, muitas vezes, às vezes, falta uma questãozinha de organização, o fato mesmo de ele ter um tempo mais curto que o normal, não é normal não, que o tempo mais curto que o seu trabalho, ele também sentia essa necessidade, ele mesmo procurou a gente por isso, conversou disso comigo, então, a ideia foi desde o início, foi, vamos o quê? Vamos aproveitar esse esforço dele, vamos aproveitar o tempo disponível, que também não era tão curto, e vamos aplicar isso aí, e com o tempo, como eu disse para ele, não temos que pensar em tempo e urgência, mas vamos evoluindo e, quando for a hora, vai acontecer e você vai continuar em evolução, então, é bem bacana por causa disso, porque nesse trajeto, nesse caminho, foi o que eu sentia ele evoluindo, e, principalmente, não só eu percebia essa evolução e comentava com ele, e ele também existia isso, mas ele sentia com ele mesmo, então, não era só eu falando que fazia ele perceber, ele mesmo vinha comentando, olha, estava com dificuldade em tal ponto, e consegui resolver, consegui superar, como ele comentou, ele mal viu o vídeo, e eu nem me recordo, mas acho que a gente chegou a ver pouco, ou se não, nem viu o vídeo, mas, às vezes, tinha alguma certa dúvida, eu orientava ele, olha, está com luta nisso, dá uma lida novamente, releia esse ponto antes de partir para o vídeo, se não resolver, aí vamos tentar partir e usar o vídeo, a videoaula, mas se conseguir, vamos tentar dar uma revisada, fazer uma bateria de questões, e foi bacana, porque, justamente nessa, eu percebia o avanço dele, pelos números que ele me trazia, mas também pela sensação que ele vinha tendo, confirmando que estava bem, que culminou na aprovação. Foi se tornando cada vez mais confiante, foi comprovada essa confiança na prova, e como é que foi, então, a sua véspera de prova, Uriel, você acelerou um pouco mais ainda, ou conseguiu dar uma relaxada, e como é que foi, quando você chegou lá na prova, o que você sentiu, como é que foi a sua estratégia de prova? Olha, a minha estratégia de prova, cara, foi, na verdade, ela vinha de um, de um prazo um pouco maior, eu fazia muito simulado, muito simulado, eu pegava provas dessa banca, e fazia, várias, então, cara, quando eu vi, eu fui ganhando confiança, quando eu vi que eu estava conseguindo fechar a prova de português, português era uma, a que te roubava, assim, a vida inteira, caia para português, e nesses simulados, eu vi que, sabe, eu estava atingindo resultado, então, foi chegando perto da prova, né, vamos dizer assim, tendo uma, uma ansiedade, assim, eu não relaxei, vou ser bem, vou ser bem honesto, né, muita gente, chega a véspera da prova, e dá uma descansada, né, e tudo mais, é algo até que, né, para mim, as próximas provas, é algo que eu pretendo mudar, talvez, um dia antes da prova, vou dar uma traída, tal, mas, um dia antes da prova, eu estava estudando, eu estava pegando, pegando alguns simulados, e fazendo, revendo aqueles pontos que mais caem, mas que a banca mais cobrava, então, eu estava fazendo, essas coisas, eu lembro que eu fiquei a tarde inteira, revisando, e tal, acabou dando certo, mas é um ponto que, eu mudaria, sendo bem, sendo bem honesto, assim, né, talvez aceleraria, muito mais, assim, mas, durante a semana, e um dia antes da prova, dava uma, uma descansada, mas, enfim, esse foi o meu, o meu pré-prova, né, e, enfim, não dá certo de um jeito, né, e tal, então, na época, foi o que, foi o que eu acreditei, que daria certo, e acabou, dando certo. E como foi pra você, quando, quando saiu o resultado, e você viu o seu nome lá, como aprovado, numa prova que seria, um teste, um simulado, e deu certo, como é que foi? Eu não acreditei, eu acredito, né, pode, pode parecer simples, né, e tal, talvez uma prova, né, vamos supor, a gente tem sonhos mais altos, né, digamos assim, né, um tribunal, né, quem, um dia, se depender de vontade, é, vai acontecer, lógico, mas, eu tinha tido tanta reprovada, já, né, no caminho, apesar de que eu tava com, né, com um desempenho muito bom, e, e eu fiz essa prova, digamos que, assim, preocupado em ir bem na prova, mas pra poder, é, ver o que eu poderia dar pra próxima prova, e quando a gente veio, veio o resultado que eu vi, o meu nome em terceiro, um susto, eu não imaginava, eu não imaginava que eu ficaria em terceiro lugar, lógico que a gente vê, eu confere o gabarito, vê a pontuação, falei, nossa, foi bem, foi bem, mas, realmente, eu não imaginava, eu fiquei muito feliz, né, a gente tira, foi minha primeira aprovação, a gente tira um peso das costas muito grande, né, assim, a gente fica bem mais leve, a gente fica mais confiante, nossa, isso muda, né, a nossa realidade nos estudos, eu falei, nossa, decide mais, adeus, cara, é uma sensação muito boa, muito boa, realmente. A confirmação de que estava fazendo tudo certo, né, Orião? E para você, é, né, um alívio, e a confirmação de que está realmente no caminho certo. Para você, Paulo, foi alguma surpresa ele ter sido aprovado? Como é que você recebeu aí essa notícia? Olha, de maneira alguma, vamos dizer assim, que foi surpresa. Logicamente que um concurso tem diversas nuances, às vezes no dia da prova pode ter algum entrevista, então nunca a gente pode afirmar, mas é desde o início que a gente foi preparando, e desde que um pouquinho depois ele já trouxe esse edital e a gente conversou que era viável, era puramente possível pelos avanços que ele vinha tendo, até como o Orião mencionou a parte de português, que ele sempre mesmo auto-julgava ter dificuldades e ter tido reprovações anteriores que em português tinha sido talvez o maior fator da reprovação, e vendo ele avançar em português, e principalmente as provas, ele praticamente se não chegou a zerar, ele quase zerou, zerou no sentido de finalizar as provas da banca do concurso, então ele estava conhecendo todo o jeito que a banca cobrava daqui e dali, de disciplina por disciplina, então era esperado, no mínimo um resultado bom, no mínimo um resultado satisfatório dele nessa prova, e quando ele comentou comigo como é que tinha ido, a gente já ficou contente, e ansioso, aguardando na verdade o resultado, para ver como é que tinha sido, e daí depois veio o resultado que foi, como eu disse, imaginado pelo menos, e muito bom, ele tinha potencial, e se confirmou com essa prova, com essa classificação. Bacana, e você já foi nomeado, né, Uriel? Aí você trocou, você tinha um trabalho, agora você assumiu esse cargo, como é que está aí? Então, eu tive a nomeação, eu tive a nomeação, e eu não esperava ser tão rápido, digamos assim, a nomeação, ela veio antes do carnaval, por uma questão estratégica, eu preferi não assumir o cargo, né, de nomeação, porque a cidade de Itaiobeira, mais de 600 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte, e, né, a gente foi estudando, continua fazendo outras provas, até a gente alcançar um cargo, né, que a gente queira, que a gente tanto sonha, então, no momento, eu não vi que seria tão viável, por eu ficar tão longe da capital, que, por exemplo, se eu tiver que fazer uma outra prova, fora da, fora da, fora do Estado, né, por exemplo, né, por essas questões, eu, né, eu fiquei bem feliz, né, pela nomeação, por tudo, mas questões, por uma questão estratégica mesmo, eu, eu, né, acabei não assumindo o cargo. Vai seguir aí estudando. E o que muda, Paulo, depois que vem uma prova como essa, uma aprovação, como é que fica, então, o ciclo de estudos, como é que fica a preparação em si dele? É, a gente conversou bastante, tanto após a prova, como após o resultado, a classificação e até a nomeação, mas, iniciando o dado, pós-prova dele, naturalmente, as disciplinas específicas, que dificilmente voltaria a ver, a gente acabou, obviamente, já excluindo, voltamos a um ciclo básico, no sentido de, melhorar alguns pontos que poderiam ser melhorados, apesar de ele ter ido super bem, mas ainda tinha, sempre tem algum avanço, no mínimo, uma revisão, uma manutenção do conhecimento, e daí, começamos a avisar outros concursos, outras provas, e ele tinha interesse, né, acho que ele ainda tem na área de tribunais, em outros concursos de área administrativa mesmo, que tem uma certa semelhança, e a gente começou, então, a colocar outras disciplinas, que são, se não as básicas, as mais comuns, mas também são bem comuns, são bem próximas de serem cobradas, são costumeiras da cobrança delas nas provas, e colocamos, passamos a inserir. Aí, com o resultado, obviamente, ficamos felizes, ele, muito, eu também fiquei bastante, e aí, a gente percebeu que, realmente, ele tinha ido bem, e foi assim, conversamos, na verdade, ele comentou comigo, e mantido o foco, afinal de contas, já que ele tem interesse em, mais concursos, em novas aprovações, o que é muito, muito legal, e gostei muito de ouvir da parte dele, não precisei eu, dar uma orientação, ou dar uma opinião, na verdade, foi só, eu parabenizar ele, e falar, justamente isso, apoiar ele, e continuar nessa. E assim, daí saiu o resultado, daí saiu a nomeação, ele conversou comigo, a respeito da nomeação, na nomeação, eu conversei com ele, e disse que, de fato, eu tinha que ver o que era melhor para a vida dele pessoal, e foi o que ele acabou decidindo, e seguiu, a gente seguiu com os estudos, justamente nesse ponto, de ciclo, e daí, fechando em áreas, a gente começou a pegar as áreas que ele tinha interesse, fomos colocando mais disciplinas, e aumentando, justamente porque ele pudesse, não fazer só um ciclo básico, e sim fazer um ciclo avançado, com as revisões, que ele continuou fazendo, com muitas questões, que isso aí foi importante, e mostrou que deu resultado, e assim, ele foi progredindo também, continuou a progressão. Entendi. E aí você continua, então, estudando, Uriel, e nesse momento de pandemia, você teve algum momento que diminuiu um pouquinho o ritmo, ou conseguiu manter aí as suas metas, os seus percentuais de estudo, do seu cronograma que estava previsto? No momento da pandemia, eu estava, eu estava, eu estava avisando o cargo da, a prova da Câmara de Santos, que iria acontecer em abril, e quando veio o momento da pandemia, eu dei uma pisada no freio, que eu diminui, e também, minha rotina de trabalho, ela mudou bastante, eu trabalho numa escola, e a escola precisou passar por adaptações, então, minha rotina de trabalho, nesse primeiro momento, ela mudou muito, então, no primeiro mês da pandemia, os meus estudos caíram, e logo no segundo mês, eles já voltaram a evoluir, já voltei a cumprir as metas de estudo, já voltei a cumprir, minhas horas, horas, porque sabe quando isso vai acabar, mas de uma coisa, a gente tem que ter certeza, que é de estar pronto para quando acabar, exatamente, já estou preparando para, para quando, eu penso que se eu descansar agora, de repente, a gente não sabe se isso vai durar mais seis meses, mas eu estou pensando, olha, se durar seis meses, eu tenho que estar pronto por seis meses, se for durar um, eu já vou estar pronto, por dois meses, né, já vou estar preparada há mais tempo, então, eu estou visando, né, realmente estar 100% em todas as matérias, para quando acabar, a gente é só fazer alguns ajustes, e estar pronto para todas as provas que eu for fazer, como foram vários concursos adiados, né, quando voltar, vai voltar um caminhão de provas. Vai ser até difícil escolher, né, decidir para onde ir. E até, Paula, eu te pergunto, como fica essa definição de áreas? Ele mencionou alguns concursos de área legislativa, e como conciliar com a área de tribunais? Como é que fica essa organização aí, pelas áreas de estudos? É, foi muito que a gente vinha conversando desde o início, e cada semana, ou cada mês, ou mesmo assim, cada prova, a gente tentava delimitar, porque foi o que eu falei para o Guilherme, desde o começo. Não é impossível conciliar áreas, só que tem algumas áreas que são, sim, quase impossíveis, e principalmente tem que fazer uma boa base, nessas bases feitas, que a gente está falando bastante aqui, aí sim ele pode aproveitar melhor, e utilizar isso aí. Então, fazendo a base, como as matérias de direito, como o português, raciocinológico, informática, muitas vezes, ele tinha essa bagagem, e aí, aproveitar, mas desde que um estudo bem planejado, bem preparado, que também não tinha como ele ficar mudando de área. Então, eu comentei com ele, olha, a área de tribunais, a área legislativa, a área administrativa, tem sua semelhança, uma boa semelhança. Então, era, sim, possível, e eu falei para ele, vamos estudando dessa forma, sempre mantendo esse foco, esse avanço, mas sem deixar de, justamente, de estudar, o que mais importa, e pensando sempre, de repente, num foco, que assim que surgisse um concurso, ou pelo menos aí, uma notícia de um concurso autorizado, um concurso que viesse, sempre a gente está acompanhando notícia, no próprio blog de estratégia aí, e nas notícias, então, quando surgisse um concurso que interessasse, opa, esse concurso pertence a qual área? Então, vamos dar uma focada nessa área, e vamos seguir assim. Se surgir concurso parecido, dá para aproveitar, mas se surgir uma área similar, que talvez não tenha, seja similar, mas com uma certa diferença, razoável, que tenha muita matéria para estudar, um peso de matéria importante, que não esteja na área escolhida, aí, é bom repensar, e eu sempre deixava a carga dele, eu tentava trazer as minhas opiniões, trazer as possibilidades, mas deixava, olha, eu decida aí o que você quer agora, e me traga a sua decisão, justamente para trabalhar em cima disso, como eu dizia para ele, eu não vou mandar na sua, na sua vida, na sua decisão, mas, ao mesmo tempo, eu acho bacana eu dar uma opinião, de outro lado, para você ouvir uma segunda opinião, e era muitas vezes assim, eu dava opinião, mas a maioria das vezes batia com a dele, e a gente decidia para um caminho comum, que era trabalhado, sempre pensando no melhor, justamente por aluno, pensando em uma aprovação, Arturiel, qual é o seu maior sonho aí, na carreira pública, para qual cargo, você estuda, assim, no seu dia a dia, você sonha com qual cargo? Olha, no momento, eu só tenho nível médio, então, eu sonho com um técnico, de tribunal, seja, tribunal estadual, quem sabe, um TRE, ou TRT, né, seria o, o cargo dos sonhos, assim, é o ambiente de trabalho, o salário, enfim, para a área, eu acho que é um lugar que dá uma, uma qualidade de vida muito boa, então, esse, esse seria o meu principal sonho, estando lá dentro aí, a gente veria para onde, a gente pode crescer, né, dentro de um tribunal, de repente, fazer um ensino superior, e tentar buscar um cargo de, analista, e, aí, eu queria mais mesmo, estando dentro de um, de um tribunal mesmo, para onde que eu poderia crescer, aí, buscaria isso lá dentro. Certo. A gente sempre conversa aqui, com os aprovados, sobre a opção de fazer um concurso, que a gente chama de escada, ou não. Nesse caso, Paulo, você orientou que ele fizesse as provas que aparecessem, né, mesmo não sendo o cargo final, né, digamos, que é o cargo dos sonhos dele, porque acaba que vai dando essa confiança a mais, ele até conseguiu uma aprovação, e fortalece para ele seguir na caminhada rumo ao objetivo principal, né? É, com certeza, Renato, foi que eu comecei com ele, e também já tinha esse interesse, eu falava, olha, mesmo que seja questão de simulação, de treinamento, mas o aprendizado que você vai ter, a bagagem que você vai ter, vai ser válido. Então, é uma questão de acordar para o dia da prova, de sentar numa cadeira desconfortável, de ter fome, de ter sede, de querer ir ao banheiro, de tempo de prova, que por mais que você simule provas na sua casa, o tempo é outro, é a passagem do gabarito, é a ansiedade, então, muita coisa vai baixando, a gente vai fazendo isso, e o real mesmo conversava comigo, a gente percebia isso, você vai ter um, um acalmando mesmo, e se controlando e conhecendo mais, de repente você vai fazer uma prova após algumas já feitas, você já vai mais tranquilo, já vai mais calmo, e isso às vezes garante um ponto, pontos que vão ser determinantes com aprovação ou não. E acho que eu sempre comento isso com os demais alunos, também ouvia quando eu estudava, e tentava fazer, e participar de provas, realizar provas, mesmo que às vezes fosse uma prova não muito acessível ao que eu estudava, mas às vezes numa distância de uma cidade vizinha à minha, ou na minha própria cidade, porque isso me permitia, mesmo que fosse um treino, manter um ritmo de fazer uma prova, eu acho que é bem bacana, nesses aspectos que a gente conversou aqui. E o Correão, na verdade, acabou tendo a aprovação bem em cima, mas com certeza ele mesmo comentava, quando ele chegou a fazer outras provas, até teve a prova que ele fez, e acho que ficou o resultado por sair nesse momento aí, pandemia, e justamente nesse ponto, ele estava com essas provas, ele estava de uma forma mais calma, ele mesmo mencionou sobre a véspera da prova, também, que ele estudou bastante, depois agora ele já disse que se arrepende, entre aspas, e deveria não ter feito, porque às vezes vai chegar mais calmo, e é a situação que a gente já comentou mesmo, o ambiente, o dia da prova, você chegar pela primeira vez é um pouquinho mais difícil do que você já tendo participado recentemente de outras, outros concursos. São muitas variáveis, né, Paulo e Uriel, tem o dia, tem toda a preparação, com N formas de se estudar, algumas coisas funcionam melhor, outras não, tem o dia da prova, a própria estratégia de prova, o tempo, a banca, é muita coisa, então, leva realmente um tempo para se chegar nesse ponto de aprovação, né, Uriel, você começou a estudar em 2018, e agora se sente bem mais madura aí nessa caminhada, né? Isso, tem total diferença, tem total diferença, eu lembro que o cúmulo, a gente aprende, treino é treino, jogo é jogo, a gente aprende a ser aprovado fazendo prova, não tem outro jeito. Eu lembro que uma reprovação, uma das reprovações que eu tive, foi, uma época eu estava estudando para a prova de uma câmera numa cidade próxima à minha, aqui, e eu fiquei seis meses sem fazer prova, e cheguei para essa prova para fazer, eu já nem lembrava como que era fazer prova mais, digamos assim, eu já cheguei, já não lembrava mais do fator clima que influencia muito, que, né, essas provas, a gente nunca, dificilmente a gente sabe para onde que a gente vai, vai ser o nosso local de prova, a gente não sabe se vai ser um lugar, vai ser um lugar ruim, a gente não sabe quem vai estar lá com a gente no momento, a gente não sabe aplicador de prova como serão, né, então, eu não lembrava, fui para essa prova, cara, e nesse dia eu falei, cara, eu tenho que fazer muita prova, porque eu fiquei bem aflito, eu tenho que fazer mais prova, porque, né, porque essa casca, né, vamos dizer assim, de saber que tem vários fatores que influenciam no dia da prova, e a gente não ser tão influenciado por esses fatores, né, isso dá total margem, então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo de estudo, né, cada um com o seu tempo de maturidade, uns mais rápido, outros um pouco mais lento, exige, né, o concurso diferente de muitas outras falas, eu falo que até para vestibulares mesmo, né, ele é outra, é outra pegada, né, o esforço, não desmerecendo, né, a gente, a gente fica meio assim, a gente fala que é um esforço muito maior, mas, assim, digamos que o método é diferente, é diferente, a intensidade é outra, é, então, a gente precisa, né, dessa maturidade, desses estudos, os feedbacks que, muitas das vezes, as reprovações nos dão, né. Com certeza, e, assim, Paulo, você tem aí uma história de sucesso, mais uma, né, de alguém que chegou até a aprovação, vai continuar na caminhada, mas, já ajustou bastante coisa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da diversidade de alunos, de perfis, e de, da possibilidade de cada um encontrar o seu caminho e também chegar lá, né. Ah, sim, Renata, é interessante mesmo, né, o tempo que eu já estou aqui com estratégia, já tenho contato com um número bom de alunos, e vai conhecendo, justamente vendo que existem perfis e perfis, e todos com possibilidades, sim, de aprovação, o fato de eles, irem atrás do material, virem atrás do coach, já é um início de interesse mesmo nos estudos e a dedicação. Então, assim, tem aluno aprovado com uma carga horária alta, tem aluno aprovado com uma carga horária média, ou até, às vezes, até baixa, tem aluno que, às vezes, tem mais dificuldade num ponto ou no outro, mas o principal é justamente isso, é fazer, fazer o dia a dia, cumprir, seja o quanto for disponível, quanto tiver de tempo para cumprir, mas justamente se colocar à disposição de fazer aquilo, e fazer o seu melhor, seja qual for a carga, qual for a capacidade, às vezes, você planeja até fazer aula no problema previsto, algo que você não conta, você, às vezes, não consegue, mas o que você fez, bastou, eu falava muito disso com o Uriel mesmo, às vezes, tinha dia que ele comentava que não conseguiu concluir, mas eu falava, olha, eu não consegui concluir, mas você conseguiu, fazer o que você pôde, porque não concluiu por um motivo à parte, chegou um pouquinho mais tarde do trabalho, estava cansado, estava com um motor de cabeça, mas antes, feito do que não feito, por mais que pareça algo bem simples, mas o Uriel fazia bastante assim, eu percebia muito nisso, ele falava com ele, olha, o importante é manter o hábito do estudo também, às vezes, estudar uma hora por dia, mas não deixar ficar dois dias sem estudar, para ir no terceiro dia compensar, também fazia efeito, e é muito disso aí, eu acho que não tem tempo certo para estudar, horário para estudar, carga disponível para estudar, tem aluno que vai passar com menos, com mais, vai depender do tempo, vai depender da dificuldade, mas sim, o mais importante é pegar firme, caprichar, se dedicar, e perseverar também, acho que insistir, eu digo por, pela minha experiência mesmo, quando também passei, às vezes, eu pensava que não sabia se estava no tempo de eu passar ou não, mas nunca deixei de, insistir de querer, e de estudar, e vejo isso com os alunos também, outros alunos que eu já conversei, que atuei, que já tiveram aprovação, que estão no caminho, muito próximo, já estão, acho que quando voltarem as provas, eles vão ser, vão ter um concurso para eles, para serem aprovados, e com o Riel também não vai ser diferente, nos próximos concursos aí, é justamente isso, é fazer, é ter o hábito, e insistir, concurso é insistência também, é dedicação, e fazendo um planejamento, um bom estudo, tendo um acompanhamento, dando a sua evolução, percebendo onde você tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, e se planejar até a data da prova, antes de editar, se planejar para ficar forte, depois de editar, se planejar com o período para a prova, eu acho que é essencial, para que você chegue no dia da prova, com mais confiança, com mais segurança, que é muito o que a gente conversou aqui hoje também, que ele chegou com uma confiança, justamente porque ele sentiu, esse avanço, comprovadamente nos estudos, e o resultado, não podia até deixar de ser outro, a gente não é muito sério, às vezes, falar isso, mas, não podia deixar de ser outro, que foi uma aprovação aí na ponta. É, muito bacana, e, Uriel, então, qual mensagem você deixa, para quem está nos acompanhando aqui, o que você ressaltaria, para quem deseja ser aprovado também, o que você acha que é mais importante, para deixar aí de dica, para quem está nos assistindo? Cara, vai soar até meio clichê, mas, né, o Paulo tem, pontuou, cara, a mensagem que eu gostaria de dizer, é desistir, não desistir, é, concurso é uma questão de insistência, de persistência, demanda autoconhecimento, a pessoa, ela tem que, ela tem que, ela exige dela, ela se entender, ela saber dos momentos dela, né, ela também, é, é ser humano, mas, lógico, né, é uma, é muito, então, é um momento de mais esforço, mas, não desista, se apegue com a sua, né, com a sua espiritualidade, né, quem tem, quem não tem, se apegue, né, aproveite bem os momentos de estudo, mas aproveite também, muito bem, os momentos de descanso, sabe, porque todos eles vão ser essenciais na aprovação, e cara, a gente vai insistindo, mais a gente, né, vai se, vai se compreendendo, mais a gente vai vendo onde, e, que a gente pode melhorar, e, como todos falam, né, concurso realmente é uma fila, né, eu lembro, falavam que, muitos falam, né, que, de repente, nossa, concurso de, de, de prefeitura, pessoalmente no interior, é, já é combinado e tal, não tem aprovação, cara, teve, né, não, tive essa aprovação, então, assim, cara, o concurso, ele realmente depende, é, só depende do seu esforço, depende da sua insistência, então, se você sonha, uma qualidade de vida melhor, se você sonha, com mais tranquilidade, independente do seu sonho, com um cargo público, insiste que, a sua hora, ela chega, pode ter certeza. Que bacana a sua história, Ariel, eu agradeço muito, sua participação aqui conosco, é muito bom, para quem está estudando, ouvir, né, o depoimento de quem já foi aprovado, e quem passou pela mesma situação, e alcançou o objetivo, e, com certeza, as pessoas vão conseguir tirar muitas dicas, e inspirações, aí, da sua entrevista, então, a gente agradece muito, sua participação, e parabenizo, mais uma vez, por essa conquista, desejo mais sucesso, nas próximas provas, aí, que você vai fazer também. Com certeza, né, eu agradeço, né, e recebo, sim, todo, todo desejo positivo, né, a gente espera que venham, sim, outras aprovações, né, outras ações, né, enfim, é como eu falei, isso depender de força, de vontade, né, com certeza vão ter, eu agradeço, Renato, agradeço a oportunidade, agradeço ao Paulo, por toda a paciência, porque, né, tem que ter paciência, né, igual quando ele falou, cada aluno é um perfil, né, e, e ele fez muito bem a leitura do meu perfil, né, me ajudou bastante nesse momento de aprovação, então, tem só a agradecer a todos vocês do Estratégico, para fazer muito sucesso para vocês, muito obrigado também. E você, Paulo, o que você ressalta para quem está nos acompanhando, qual mensagem você deixa aqui para o concurseiro? Bom, pessoal, acho que, assim, o Uriel é um exemplo forte de persistência, de dedicação, de alguém que, desde o início, quando foi estudar, já tinha essa meta, essa visão do que queria, e veio atrás da gente justamente para melhorar, então, acho que a questão é sempre buscar uma melhoria, tirar de você mesmo a força que você deseja, e, principalmente, saber aquilo que você, a sua meta, usar ela como combustível, como um gás, para que você chegue onde quer. Então, pensar todo dia no seu cargo, pensar naquilo que você quer ter no cargo, pensar onde você vai estar, o que você vai estar fazendo daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, justamente para que isso seja o combustível, seja o ânimo de cada dia. É uma batalha árdua, longa, às vezes, mas que, digo que vale muito a pena, acho que todo aprovado concorda com isso, então, é um esforço que exige, sim, uma dedicação, não é uma batalha curta, são pequenas batalhas que chegam à final de uma guerra, vamos dizer assim, de uma vitória, mas é dia após dia, ganhando dia a cada dia, muitas vezes vão ser dias bons, dias não tão bons, tão animadores, e aí que a gente tem que tirar a força, pensar no futuro, pensar no que a gente quer, que isso vai ser justamente, o motivo, a animação, a força desses dias mais difíceis, e um tijolinho a cada dia, que a gente constrói a casa, constrói o sonho realizado desses estudos. Com certeza, e o Uriel vai voltar depois para dar outra entrevista, na próxima aprovação, né Uriel? A gente está te aguardando aqui, hein? Se Deus quiser, se Deus quiser, pode ter certeza, pode ter certeza, vai ser um prazer. Obrigada, Paulo, por também participar aqui conosco, dando várias dicas aí, comentando as técnicas, e os ajustes, né, que às vezes os concurseiros têm dúvidas a respeito disso, então, muito obrigada por estar aqui conosco, participando dessa conversa. Só eu que agradeço, Renata, pelo convite, pela conversa bem agradável, bem proveitosa aí, acho que o depoimento do Uriel foi bem bacana, desde os métodos que ele buscou, que ele mesmo tinha, e também trazendo a dedicação, o esforço que ele teve nessa conquista, então é isso mesmo, o Uriel é um grande exemplo aí de batalha de estudos que devem ser aproveitados, mas muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, a gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.